Empreendedorismo feminino, na última reportagem da série Bora Mulher, veja o passo a passo para se tornar uma empreendedora. O que é preciso e quais os cursos e projetos disponíveis para quem quer montar e desenvolver o próprio negócio. Vamos ver. Seja por enxergar oportunidades de mercado, seja por necessidade, novas empreendedoras têm surgido no Brasil e na Paraíba. Elas geram emprego e renda e inspiram outras mulheres a iniciarem novos negócios. Em 2023, aproximadamente 3,8 milhões de empresas foram abertas em todo o país, segundo informações do governo federal. Para quem quer aceitar o desafio de empreender e ter sucesso no negócio, os especialistas alertam para pontos fundamentais. Tenha motivação, no sentido de você ter um motivo que lhe leve a tomar uma ação. Em segundo lugar, tenha educação financeira. Entenda que não é o orçamento da empresa que tem que ser formado com base no seu, mas sim o contrário. E por fim, seja consistente. Não romantize o empreendedorismo e entenda que dificuldades vão acontecer, mas que se você todos os dias estiver enfrentando essas dificuldades, você vai obter sucesso. Para ajudar nesse começo tão desafiador, o Senac oferece cursos comerciais e gratuitos. A grande maioria dos nossos cursos havia de acesso a ensino fundamental a partir dos 15 anos de idade, dependendo da área. Os valores são módicos. O Senac cobra de forma muito módica e divide. Além disso, o Senac também tem o programa Senac de gratuidade, que oferece ao longo do ano vários e vários cursos sem custo. Só nesta unidade do Senac, que fica no centro de João Pessoa, mais de 70 cursos são oferecidos. Os mais procurados por mulheres envolvem o setor de beleza. Estética, a parte de limpeza de pele, design de sobrancelha, dentre outros. Essa programação a gente elabora com base nas demandas do mercado. Ela é divulgada através das redes sociais do Senac e em todas as centrais de atendimento de todo o estado, de Cajazeiras até João Pessoa. A cada bimestre, 1.400 vagas são abertas. Há três anos e meio, Ana Luíza aproveitou uma delas. Eu sempre quis ser uma empreendedora e sempre fui, sempre notei boas intenções na parte de cabeleireiro. Então eu resolvi apostar no curso do Senac e o Senac abriu as portas para mim, para a área da beleza. Foi onde eu comecei a empreender. Durante o curso, surgiu a oportunidade das competições Senac. E eles vieram investir nessa área da beleza comigo e me deram o curso de barbearia também. Depois das competições, virou referência e case de sucesso. Hoje ela empreende no ramo de tranças e penteados. Além disso, compartilha o que aprendeu com novas alunas do Senac. A Adamo é professor e perdeu as contas de quantas empreendedoras já tiveram a vida transformada depois do curso. Muitas, muitas. Porque assim, são muitas turmas por ano, entendeu? E cada turma, entre 10 a 15 alunas, então eu já estou há nove anos no mercado, como professor, então eu já formei muitas. Ela sai apta para o mercado de trabalho, já atendendo, já ganhando dinheiro já. Mas a chance de ter acesso ao conhecimento e até mesmo condições de abrir o próprio negócio, nem sempre é fácil. Thais, por exemplo, nutre o sonho de empreender desde criança. Na escola, os vizinhos, eu vendia brinquedo, pulseira, calcinha, às vezes um amendoenzinho. Eu dava à mãe a parte de comprar mais e o resto eu tinha poupando para comprar alguma coisa que eu queria. Thais precisou trancar o curso de administração por problemas de saúde e financeiro. Ela e a mãe, dona Valdeci, até já tentaram empreender, mas não deu certo. Thais foi acometido de depressão e, na verdade, ela já vinha lutando com essa depressão depois que a bebê nasceu, né? Em 2020, quando entrou a pandemia. Foi muito terrível a pandemia para ela, porque ela ficou muito presa. Pouco capital que nós tínhamos, tivemos que investir no tratamento, né? Eu já vou muito com Uber, com medicação. A gente precisava se alimentar e ela... Nós não tínhamos ajuda, assim, praticamente de ninguém. Agora, se persistência é pré-requisito para o empreendedorismo, isso Thais tem de sobra. Mesmo com pouco dinheiro, ela buscou uma solução para recomeçar. A atitude chamou minha atenção. Estou eu indo para a TV e parei em um dos semáforos aqui no centro da cidade. Aí veio uma moça aqui no vidro, bateu, eu desci o vidro e ela estava com a bolsa e falou, olá, boa tarde. Eu, boa tarde. Meu sonho é ser empresária, é ser empreendedora. E tudo começa no primeiro passo. E eu estou dando o meu primeiro passo. E foi nesse semáforo que eu conheci Thais, vendendo um pacote de paçoca a dois reais. Ela disse que com o dinheiro quer realizar um sonho, ser empreendedora. Hoje, Thais pode até não ter o capital necessário para realizar esse sonho, agora. Mas tem algo que é indispensável para vencer. Vontade. O meu sonho é ser uma rede de supermercado, né? E eu sei que eu vou chegar lá. Eu acredito, não por mim, mas para a glória de Deus. Muitas pessoas vão ser transformadas. Essa é a minha missão de vida, ser um agente de transformação na vida das pessoas. Oferecimento Fé Comércio Paraíba, Sesc e Senac. O Correio Cidades fica por aqui. E vale lembrar que para rever as reportagens, é só acessar o nosso site, tvcorreio.com.br. O programa volta na semana que vem. Eu agradeço demais a sua companhia, a sua audiência. Desejo que você tenha um ótimo domingo. Deus abençoe. Até mais. Tchau. 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 Tchau.